Peço a segunda secretária, vereadora Luleide, que faça uma leitura, um trecho da blébia. Salmo 30 Abandono nas mãos de Deus Em ti, Senhor, esperei, não permitas que eu seja eternamente confundido. Livrai-me segundo a tua justiça. Dá ouvido aos meus óculos, acode pronto e livrai-me. Ache eu em ti um Deus protetor e uma casa de refúgio para me fazer salvo, porque tu és a minha fortaleza e o meu refúgio, e por amor do teu nome me conduzirás e me sustentarás. Tu me tirarás desse laço que me armaram escondidamente, porque tu és o meu protetor. Nesse momento, faço a apresentação da ata número 16ª. Quem não concorda, se manifesta, quem concorda, permaneça como está. Sendo assim, a ata número 16ª foi aprovada unânime. Peço à segunda secretária, vereadora Luleide, que lhes correspondesse geral no interesse do plenário. Edital de Convocação Assembleia Geral Ordinária O Sindicato dos Trabalhadores Rurais Santa Carmen, convoca todos os associados e associadas, trabalhadores e trabalhadoras rurais, para uma Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 24 de junho de 2018, local, Escola Municipal Selvino da Mianpreve, situado à Rua Almirante Tamandaré, número 2012, na cidade de Santa Carmen, Mato Grosso. Em primeira convocação, às 8h, com a presença de 50% e mais um dos associados e associadas presentes, e em pleno gozo dos seus direitos sindicais, com direito de voz e voto. Em segunda e última convocação, às 8h30, com qualquer número de associados e associadas presentes, em pleno gozo dos seus direitos sindicais, para tomarem conhecimento e deliberarem a respeito da seguinte ordem do dia. A aprovação de contas do Sindicato do exercício de 2017, com o parecer do Conselho Fiscal e a apresentação de contas pelo Sr. Volney Peron, contador do Sindicato. Segundo, discutir referente ao assentamento de reforma agrária no município de Santa Carmen, Mato Grosso, com a presença da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Mato Grosso, FETAG, MT. Terceiro, discutir sobre a agricultura familiar. Quarto, assuntos gerais do interesse das categorias associados e associadas, participe. Sua presença é de fundamental importância para o nosso sindicato. Santa Carmen, MT, 28 de maio de 2018. Atenciosamente, Antônio Alves Ferreira, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santa Carmen. Oficio número 08. Santa Carmen, 14 de junho de 2018. Ao excelentíssimo senhor Carlos Eduardo Ribeiro, presidente do Poder Legislativo de Santa Carmen. Senhor presidente, é com grande satisfação que nos dirigimos a vossa excelência e demais vereadores que constituem este poder legislativo, onde queremos convidá-los a participar da Assembleia Geral Ordinária do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santa Carmen, que acontecerá no dia 24 de junho de 2018. Queremos informar que a mesma terá início às 8 horas da manhã, nas dependências da Escola Municipal Selvino da Mianpreve, situada na Rua Almirante Tamandaré, número 2012, Santa Carmen. Na certeza de contar com a vossa ilustre presença, com o qual nos sentiremos honrados, manifeste nosso sincero agradecimento. Atenciosamente, Antônio Alves Ferreira, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santa Carmen. Prefeitura Municipal de Santa Carmen, Estado de Mato Grosso, Gabinete do Prefeito, Ofício número 003, Santa Carmen, 12 de junho de 2018. Aos partidos políticos, sindicatos, entidades empresariais de Santa Carmen. Prezado Senhor, comunica a vossa senhoria, em atendimento ao artigo 2º da Lei nº 9.452, barra 97, informamos que foram repassados a este município recursos federais, através de convênio e contrato de repasse para a implementação do objeto nº 840641, barra 2016, cujo objeto é a execução de pavimentação asfáltica e drenagem das águas proviais nas ruas Quintino Bocaúva, Martim Afonso e Tamandaré, no município de Santa Carmen. Celebro, celebrado com o Ministério da Cidade, conforme discriminado abaixo. Objeto, execução de pavimentação asfáltica e drenagem de águas proviais nas ruas Quintino Bocaúva, Martim Afonso e Tamandaré, no município de Santa Carmen. Valor liberado, em 12 de 12 de 2017, R$ 246.550, Dia 12 de 12 de 2017, R$ 24.043,23, contrapartida, recurso próprio. Conta corrente 006471792, agência 0854, dígito 0, Caixa Econômica Federal. Atenciosamente, Rodrigo Aldrei Franz, prefeito municipal. Eram essas as correspondências. Passaram, então, as comunicações enviadas à mesa pelos vereadores. Fará uso da palavra à vereadora Luísa. Boa noite a todos. Boa noite, colegas vereadores, senhor presidente, a todos que vieram nos assistir, aos que nos assistem via online. Senhor presidente, eu gostaria de fazer um pedido de ofício. Primeiramente, pedindo um em nome da Câmara, para que todos nós subscrevêssemos, parabenizando a patronagem do Piquete e o CTG pelo rodeio que realizou-se nesse último final de semana. E também um outro ofício, senhor presidente, pedindo ao secretário de obras e ao prefeito municipal para providenciar a pintura das faixas de pedestre, que em alguns pontos, principalmente em alguns pontos estratégicos, tipo frente às escolas e na avenida principal, que estão bem apagadas. Então, só pedir para dar uma retocada lá nessas faixas. Eu não recordo se já foi feito esse ofício ou não, então, estou pedindo ele, se tiver feito já, pedindo novamente, e se não, estou solicitando. Obrigada. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas. Boa noite. Em nome do presidente do PSDB, Rafael, quero cumprimentar a todos que se fazem presente. Quero estar pedindo ofício, desejando e parabenizando, desejando sucesso e parabenizando a Rosemary, Espíndola e a Márcia, por ter investido aqui na nossa cidade, onde abriram um estabelecimento, uma loja, que o nome é O Melhor da Moda 20. E outro para o Imar e o Wilson e a Larissa Golo, parabenizando e desejando sucesso por acreditarem em nossa cidade, investindo também onde montaram um estúdio de Pilates. Muito obrigada. Passaremos as palavras do vereador escrito para as breves comunicações. Não havendo nenhum vereador, passaremos ao grande expediente. Matéria do Ordem do Dia. Nesse momento, passo, então, ao presidente da comissão, o vereador de Ordem, projeto de lei no Monser 3, 2018, autoria dos vereadores Luleide, Carlos e Luísa, que ele possa estar analisando e respondendo no prazo regimental. Sr. Presidente, cumprimento a Vossa Excelência, cumprimento aos colegas vereadores, cumprimento de forma especial as colegas vereadoras, as pessoas que se fazem presentes, parabenizo a todos pelo exercício da cidadania, cumprimento também as pessoas que estejam nos acompanhando via online. A comissão, Sr. Presidente, recebe esse projeto de lei dentro do prazo regimental, então a gente estará dando parecer. Obrigado. Nesse momento, passaremos, então, aos vereadores que estão no grande expediente, vereadora Marlene. Sr. Presidente, nobres colegas, boa noite, e a todos que se fazem presentes aqui conosco esta noite. Obrigado pela presença de cada um. Quero cumprimentar o ex-vereador do MDB, Danielzinho, presidente do PSDB, uma satisfação ter vocês aqui conosco, e retorne mais vezes, e a todos que estão nos ouvindo online. Sr. Presidente, quero falar um pouco sobre a reunião que tivemos aqui, nesse sábado, nesta Casa de Leis do MDB, com a presença do Dr. Jorge Anay, e seus colegas de Sinop, e alguns membros do partido do MDB. Nós estivemos aqui, reunidos, e nós somos sabedores e conhecedores da pessoa do Dr. Jorge Anay, como um bom médico da região. E eu quero também dizer que ele esteve presente, não só como médico, falando e discutindo sobre saúde, mas também como presidente do MDB de Sinop, que é uma grande satisfação para nós, tê-lo como presidente. Ele deixou aqui, claro, para nós, a vinda dele e em outros municípios que ele está visitando, Sr. Presidente, e comunicando sobre essa construção dessa unidade de saúde, sobre essa extensão do Hospital do Câncer de Barretos. Ele está muito empolgado e ajudando, abraçou a causa. Eu fico feliz porque Sinop, a região Nortão, só tem a ganhar sobre essa questão. É uma extensão que vem se cogitando desde dezembro de 2017, e que na sessão, não sei se foi a passada ou a antes, nós tivemos aqui comunicação da vereadora Elisete, secretária dessa casa, onde a mesma também explanou sobre essa unidade de saúde. E eu parabenizo o Dr. Jorge Anay por essa questão, por ele deixar os seus afazeres, seus compromissos, e abraçar uma causa dessa. Ele pensa positivo. Ontem nós tivemos o primeiro leilão em Sinop, eu acredito que foi um sucesso. Ele disse também que o Sindicato dos Trabalhadores de Sinop contribuiu com uma grande parcela para isso. E eu gostaria de pedir para nós, vereadores e a população, que a gente divulgasse, que logo em breve nós vamos estar tendo aqueles cofres nos comércios, em todos os lugares, para poder estar ajudando, recebendo uma contribuição para essa construção. E nós sabemos que é uma unidade de saúde, que ela é 100% gratuita. E que para nós, eles vão estar disponibilizando três carretas, além da unidade, três carretas para que possa estar atendendo todo o Nortão Mato Grosso. Isso a nível nacional, a nível do Brasil, isso para nós é uma potência, isso para nós é uma grande conquista que nós vamos ter no nosso Nortão, principalmente no polo de Sinop. Então aquilo que vier caber a nós, aos funcionários dessa casa, da administração, que a gente possa vir abraçar isso com eles. E comunicar também que, além de ser o médico presidente, está abraçando essa causa, que ele também é o primeiro suplente ao Senado da República, do Estado. É o primeiro suplente. E se está se cogitando o registro de candidatura do senador Wellington Fagundes, que inclusive é do partido da vereadora Luísa, e que nós, MDBistas, estamos assim confiantes de que, a partir desse registro dessa candidatura ser lançada, que nós possamos ter sucesso. Mediante a isso, o senador suplente primeiro, o doutor Jorgenais, sobe a cadeira do Senado. Vocês imaginam, nós temos o Hélio Fagundes, claro, você também vai ter seu candidato, mas vamos aqui torcer para o Hélio Fagundes, se assim ele se candidatar. O Hélio Fagundes pensando no Nortão e um senador do nosso, da nossa região, subindo ao Senado. Isso para nós é de grande valia. Essa unidade de saúde com atendimento humanizado é o que nós precisamos da nossa região. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada. Também fará uso da palavra o vereador Diógenes. Com certeza. Senhor presidente, mais uma vez, cumprimento a vossa excelência, em nome do qual cumprimento aos demais colegas vereadores, vereadoras, às pessoas que se fazem presente. Meu cumprimento especial, parabenizo mais uma vez pelo exercício da cidadania, as pessoas que porventura estejam nos acompanhando via online. Senhor presidente, o que me traz aqui neste espaço do grande expediente é falar um pouco sobre a questão orçamentária e a inclusão dos trabalhadores, das pessoas menos favorecidas, especialmente aqui do nosso município. Falei na sessão passada, aí fizemos aí uma uma explanação em relação aos comportamentos dos políticos e daqueles que ocupam o cargo político e dizem que não é político por conta da classe política que está desgastada. Quando a classe política era prestigiada, todos que ocupavam o cargo político gostavam de proclamar-se político. Quero dizer, senhor presidente, que como nós já temos 18 meses de gestão, nós votamos aqui no ano de 2017, no ano de 2017, nós votamos aí o plano plurianual para 2018 a 2021. E no momento que nós fizemos essa votação, nós entendemos aí, passou pela Comissão Geral de Pareceres, entendemos de votar conforme veio esse projeto de lei, veio do executivo, mediante aí várias audiências, audiências públicas, onde o corpo administrativo do executivo também discutiu. E assim, nós entendemos, demos parecer favorável por unanimidade na comissão e votamos por unanimidade aqui também conforme o plano do chefe do executivo para os próximos quatro anos. Agora, senhor presidente, o que chama atenção, e aí é preciso fazer esse debate, principalmente a população mais carente, é preciso entender a forma, de que forma funciona a gestão pública, administração pública. Nós votamos aqui, e aí é importante a gente fazer a colocação, vereador Jair Mésio, principalmente no que diz respeito ao projeto plurianual, porque ele avança, inclusive numa gestão futura, que é 2021, não estaremos mais aqui nesta legislatura, e tampouco a gestão do executivo. Mas é uma forma democrática, uma forma prevista em lei, e precisamos respeitar. agora, o que me chama muita atenção é exatamente as políticas habitacionais, porque nós acompanhamos o vereador Celso, e fizemos esse debate, ajudamos a construir, eu principalmente, enquanto líder do PDT, ajudamos também a construir um plano de governo do nosso projeto político que nós apresentamos para a população e que, infelizmente, saiu derrotada nas urnas. Mas nós acompanhamos também, através dos debates, através das propostas, dos planos de governo do atual mandato, o chefe do executivo, e o que chamou atenção foi justamente a parte política, porque disse de forma política pedindo voto e fazendo o contraponto com a população na questão habitacional. Me lembro, vereadora Ana Paula, que foi no horário eleitoral e nos palanques que dizia vamos buscar moradias, porque nós temos déficit de moradias habitacionais aqui no nosso município. E que se nós não conseguíssemos através do governo federal, nós iríamos conseguir através do governo estadual. Se não conseguíssemos do governo estadual, faríamos com orçamento próprio, recurso próprio. E o presidente do PSDB que está presente acompanhou, que foi um grande companheiro nessa luta também, e que iria fazer com recurso próprio uma casa popular por mês com recurso próprio. Então já está com déficit da proposta ou da promessa, não sei como é que a população entendeu isso, mas já está devendo 18 casas populares. Então é preciso fazer, senhor presidente, essa reflexão, porque no momento em que diz que não sou político, sou gestor, nós precisamos aqui, é justamente de político, que tenha compromisso, porque no próprio PPA está escrito políticas habitacionais. E no ano, para o ano de 2018, que é este ano, dentro da lei, foi proposta, sabe quantos reais, vereador Celso? Zero reais. Nenhum real. Nenhum real. Está aqui. Para o ano de 2019, senhor presidente, sabe quantos reais? Nenhum real. nenhum real. Aí para o ano de 2020, aí é o ano de eleição. No ano de eleição, está previsto um valor, 200 mil reais. Aí a pergunta que se faz, aí no ano de 2021 também, né, 2021 está lá, que não será mais a nossa de nossa alçada aqui, só se a gente passar pelo crivo do voto, aí sim estaremos aqui, aí não tem mais nenhum real também. Então, acredita-se que há uma manobra política na parte orçamentária, de que no ano de uma eleição, tem previsão de 200 mil reais. Será que está com a intenção, teve a intenção, de incluir, vereador Celso, de incluir a população carente dentro do nosso orçamento municipal? Será que é prioridade o povo trabalhador que precisa de uma coisa mais digna do que nós precisamos, que é uma moradia? Então, assim, eu acho que é uma falta, vereadora Marlene, de compromisso com o povo menos favorecido. Porque a gente vê o empenho quando se trata de estradas para a escoação da safra, aí vem todo um aparato governamental, presidente de associação, um banquete para receber as autoridades, enfim, e faz todo, os vizinhos vêm, mas na hora de projetar moradias, de promover moradias, nem no nosso orçamento vereadora Lula Leide, nós não temos esse capricho, esse cuidado. E aí eu faço uma indagação, senhor presidente, será que nós não temos essa demanda de moradia aqui? Eu estive conversando inclusive com funcionários de madeireiros que clamam por uma casa, está pagando aluguel caro, e nós precisamos promover isso. tinha que ter esses 200 mil aqui, pelo menos tinha que ter, no meu entendimento, tinha que ter pelo menos no ano de 2018, então, já que nós votamos, para começar o projeto, para começar. Agora, para terminar a gestão, isso é uma manobra política de enganação, vereadora Ana Paula, é uma política de enganação, aí esconde atrás, e vai precisar da gente. Podemos fazer essa modificação? Podemos. De que forma? Buscando o legislativo, porque podemos fazer a qualquer momento essas mudanças, vereador Celso, e é para isso que nós estamos aqui, e nós não fizemos esse contraponto na hora da votação, justamente para a gente saber fazer e deixar registrados nos anais, e dizer ao prefeito que ele precisa sim, e é necessário sim, a participação legislativa. Ignorar os legisladores é ignorar a república, é ignorar a democracia. Então, é preciso fazer, e estamos aqui, senhor presidente, pronto para ajudar o município, porque não há um único vereador que não tenha esse compromisso de ajudar o município. e é preciso resgatar o respeito pela classe política, mas é fazendo a política, não escondendo atrás de um cargo político, e dizendo que não é político e é gestor. Nós somos sim políticos. É preciso analisar se somos bons políticos ou maus políticos. Portanto, senhor presidente, fizemos aqui uma ação, vossa excelência, para concluir, tivemos aqui, fizemos um encontro com o senador José de Medeiros, que infelizmente não nos contemplou, mas que fizemos, tivemos lá em Cuiabá, vossa excelência, e este vereador fazendo aí um pedido para o senador da república, e esse sim veio uma vez aqui, mas ninguém sabe nem se é senador, porque não deixou a sua marca aqui, mas fizemos esse pedido às 100 moradias. Mas precisávamos, pelo menos, estar aqui com o compromisso, dizer assim, está alocado aqui um orçamento, pelo menos, para fazer o projeto, para iniciar o projeto, não deixar alocar para o ano de 2020. Isso é uma enganação. E nós estaremos aqui de olhos abertos e cobrando, porque nós temos um compromisso com o povo. Portanto, seu presidente, agradeço e faço essas palavras, o uso desse espaço para registrar o nosso trabalho aqui, nós estamos atentos e de olho principalmente nos maus políticos. Obrigado. Também fará uso da palavra, vereador Celso. Boa noite, senhor presidente, vereadores. Agradecer a presença de todos vocês aqui, ao nosso amigo Rafael, presidente do PSDB, ao novo integrante, nosso colega aí, Bruno, Daniel, o Suf, todos vocês aqui presentes, tocou, em especial as pessoas que estão assistindo em casa hoje. Eu quero agradecer todos e pedir a presença de mais gente na câmera. Agradeço vocês que estão aqui, mas a nossa casa está precisando de ter mais movimento para vir assistir a sessão e ver o que está acontecendo. Que nem nosso amigo Goizinho de falou, às vezes as pessoas deixam de vir assistir uma sessão e não sabem o que está acontecendo. Então, era isso. Boa noite. Obrigado. Passaremos ao espaço de comunicações parlamentares. Não vem, não vereador. Eu vou fazer um pedido de ofício aqui. Semana passada eu estive fazendo esse ofício, pedindo as limpezas, aos cuidados aí das ruas, onde estava tendo os entulhos. Mas, no mesmo momento, quero fazer um ofício aqui, na verdade, dois ao mesmo cidadão, ao secretário de obras, o polaco, e com cópia ao prefeito municipal, um agradecendo aí o pedido não do presidente, mas sim da Câmara, de vereadores, que todos os vereadores sempre estão aí cobrando e fiscalizando, por estar fazendo aí, então, essa limpeza na cidade, cascalhando as ruas. E, no mesmo tempo, pedindo aí a ele que possa estar fazendo umas praquinhas, pedindo aí para o Márcio estar anunciando. E nós mesmo vigiando aí quando pegar as pessoas jogando lixo que possa estar denunciando, porque, ou que seja multado, não sei como tem que ser feito, porque acabam de limpar a vereadora Egídio. Eu, ali na frente da minha casa, eu acho que tem uns dez jogos de sofá jogados ali onde é da conzadora que plantava e agora já não pranto mais que eu acho que vão estar cortando os terrenos. Acabar de limpar, a máquina passou ali limpando de um lado e o outro fazendo, deixou muito lindo. mas acabou de limpar, vão lá põe a sujeira. O povo também tem que ser responsável. A gente cobra da administração, mas nós também temos que fazer a nossa parte. Eu gostaria que o prefeito, secretário de obras tomasse uma posição, com certeza que essa casa de lei no que for preciso a gente vai estar aí sendo companheiro, mas que tenha que sim estar dando a responsabilidade para as pessoas também do nosso munício. Quero aqui em tempo falar que a vereadora Elisésio está em viagem à capital, por isso que hoje não se encontra no nosso município e aqui na Secessão. E agradecer aí a Luísa já acabou de falar aí as pessoas que estão envolvidas ali no Tio de Laço, ao trabalho que foi feito, a todos os envolvidos, ficou muito bonito, passei lá só um pouquinho, mas tinha muita gente envolvida, a gente só vê as pessoas parabenizando o trabalho que foi feito. Então, tenho que agradecer o patrão e a todos ali que estavam envolvidos e fazendo esse trabalho. Quero aí agradecer ao meu companheiro, ex-vereador dessa casa, Daniel, surferindo aí, parceiro de luta, partidário, o ex-prefeito, o senhor Osmar Alexandre, o senhor José Preto, funcionário, o Rafael, o Bruna e amigos e as pessoas que nos assistem. Sendo assim, nada mais a tratar, dou encerrada a 17ª sessão ordinária da Câmara Municipal. e a 17ª sessão ordinária, a 17ª sessão ordinária, das 17ª sessão ordinária, a 17ª sessão valor. Obrigado.